Sr. Presidente, bom dia, Srs. e Srs. Deputados, bom dia, Sr. Dr. Eduardo Feio, muito obrigada por estar connosco nesta audição. A primeira nota que eu queria deixar é que a sua intervenção, a intervenção do Soutor foi, parece-nos que foi rica em termos de informação, acontece que a velocidade que impôs à sua exposição, deixou-nos aqui com dificuldade de tomar notas e, portanto, pedia-lhe se podia fazer chegar aos serviços desta Comissão para ser distribuída a todos os grupos parlamentares a sua intervenção, porque será certamente muito útil para a nossa reflexão acerca desta matéria. Daquilo que pude constatar, e não sei se este número é correto, mas pareceu-me ouvir o Sr. Dr. dizer que nos últimos 15 dias tinham sido levantados 574 autos de notícia pelo IMT. Não sei se é assim, gostaria que esclarecesse se é de facto este número ou não, mas mais importante do que o número era perceber quais foram os motivos que levaram ao levantamento destes autos de notícia. Nós precisamos de perceber se os motivos são recorrentes ou se são muito diferenciados no que concerne às eventuais violações que existem e que fazem com que o IMT, e muito bem no âmbito do seu poder de fiscalização e da sua responsabilidade a este nível, levantem estes autos de notícia. Portanto, quais são, Sr. Dr., os motivos do levantamento destes autos de notícia e, porventura, as violações que estejam aqui implicadas? Depois, gostaria, o grupo parlamentar do PSD, gostaria de perceber um pouco melhor o que é que se passa em termos de cursos de formação. Pois têm chegado também alguns relatos de que estes cursos carecem de qualidade e da qualidade que é exigível para o desenvolvimento desta atividade profissional. Sendo o IMT também responsável pela certificação destes cursos, quais são os critérios, Dr. Eduardo, para a atribuição desta certificação às diversas entidades? E gostaria de saber se nos pode dar exemplos das entidades que neste momento, não necessariamente todas, mas aí duas ou três entidades que neste momento dão estes cursos. Porque aquilo que nos foi dado a conhecer é que, de facto, há muitos problemas no que concerne aos cursos de formação, quer os que são requisito prévio para o desenvolvimento desta atividade, quer aqueles que devem ser dados durante o exercício da atividade e, portanto, de uma forma contínua. E, finalmente, existindo no mercado deste negócio dos TVDs, cerca de 7 mil entidades, pelos números que são públicos, cerca de 7 mil entidades de operadores de TVDs e cerca de 21 mil motoristas, perguntava-lhe, Dr. Eduardo Feio, se o IMT tem contacto e se mantém contacto com os representantes, quer dos operadores dos TVDs, quer com os motoristas. Portanto, se existe representação organizada, se essa representação funciona e se nos pode também indicar duas ou três entidades, ou aquelas que nos puderem indicar, representativas quer dos operadores por um lado, quer dos motoristas por outro. Muito obrigada.